Imóveis de maior valor, redução na taxa de juros, essas e outras mudanças no programa Minha Casa Minha Vida começam a ser implementadas no começo de julho pela Caixa. Com as novidades, o Conselho Curador do FGTS espera um crescimento de até 12% nas contratações de financiamento. A partir de 7 de julho, a Caixa vai financiar imóveis de até 350 mil reais dentro do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. O novo limite, entre outras mudanças, foi anunciado pelo Conselho Curador do FGTS e é válido para famílias com renda de até 8 mil reais, identificadas como faixa 3. Antes, o limite para esse grupo era de 264 mil reais. Para famílias das faixas 1 e 2, com renda de até 4 mil e 400 reais, o imóvel deve custar entre 190 mil e 264 mil reais, a depender da região. Outra mudança será a ampliação da faixa 1, que antes abrigava famílias com renda de até 2 mil 640 reais, e passa a contemplar quem tem renda de até 2 mil reais. Para este grupo, também houve redução das taxas em 0,25 ponto percentual no financiamento da casa própria. Dentro das novas condições para o programa Minha Casa Minha Vida, aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS, também está o aumento do subsídio para complementar a compra do imóvel no programa. O valor máximo era de 47 mil e 500 e passa a ser de 55 mil reais.